Setor automotivo inicia a recuperação após forte impacto da pandemia. É com Marcelo Matos. Caô aposta na retomada econômica brasileira e registra produção em níveis anteriores à pandemia. Avalia o CEO Mauro Correia. Nós estamos já com 100 revendas, 101 revendas em todo o Brasil. Pretendemos terminar com 140 revendas este ano e com 170 e 180 no ano que vem. Apesar do impacto, nós tivemos uma redução menor do que o mercado. A nossa redução foi bem menor do que a média. A média do mercado caiu em torno de 41% até o mês passado. O SUV é o segmento que mais cresce no mundo e já ultrapassa os 25% do mercado local. A Caô lançou o Tiggo 8, o primeiro modelo monovolume de sete lugares, produzido no Brasil. É um veículo que vem com seis airbags, ele vem com autovol, ele vem com freio elétrico, ele vem com um sistema de ponto cego, ele vem inclusive com um sistema que é muito usado para veículos off-road, que é um controle de descida íngreme, que é um outro dispositivo de segurança muito utilizado. O CEO da Caô, Mauro Correia, destaca que após três anos de operação, o Tiggo 8 é o sétimo veículo da Caô a Sherry lançado no Brasil e a montadora quer consolidar seu crescimento como uma das maiores do país nos próximos anos.